E aí DJ Pequeno MPC, eu lembro de você DJ Pequeno MPC, toca só as bravas Se trovo ele no baile, já fico toda molhada Porque lembro de ontem, com ele no caô Dando tapa na minha cara, batendo no meu tucu Eu dando tapa na tua cara, te chamando de cachorra Dando tapa na tua cara, te chamando de cachorra Dando tapa na tua cara, te chamando de cachorra Porque lembro de ontem, com ele no caô Dicam, 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 dicam Dicam bosa, joga pop Dicam bosa, joga pop Dicam bosa, joga pop Dicam bosa, joga pop E aí DJ Pequeno MPC, eu lembro de você DJ Pequeno MPC, toca só as bravas Se trovo ele no baile, já fico toda molhada Porque lembro de ontem, com ele no caô Dando tapa na minha cara, batendo no meu tucu Eu dando tapa na tua cara, te chamando de cachorra Dicam bosa, joga pop Cê tá na piroca louca Dicam bosa, joga pop Cê tá na piroca louca Dicam bosa, joga pop Cê tá na piroca louca Dando tapa na tua cara, te chamando de cachorra Dando tapa na tua cara, te chamando de cachorra Porque ele é um joão, como ele é nunca outro Decam, 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 decam Decamos, joga popa Decamos, joga popa C'est uma piraca louca Decam, 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 decam